Vamos para o caso Carlene, uma menina desaparecida duas semanas. A menina de 20 anos havia se separado do companheiro e estava morando na casa dos pais na zona norte do Rio. Ela já tinha conseguido um lugar, estava se mudando em breve e desapareceu após pagar o aluguel. Vamos ver. Lágrimas de uma família angustiada. Já são duas semanas sem nenhuma notícia de Carlene de Souza, de 20 anos. Eu estou ainda de pé porque o meu Deus está me sustentando, mas eu não sei até quando. Muito ruim porque eu não consigo ficar vendo minha mãe e meu pai assim, eles não estão comendo, não estão dormindo, então está sendo muito difícil. A Carlene tinha terminado o relacionamento, saiu da casa do namorado e estava morando aqui, na casa dos pais, que fica em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Há duas semanas. A intenção era ficar por aqui por pouco tempo. Por isso ela deixou as coisas dela aqui mesmo, na sala, e estava usando esse sofá como cama. Esse aqui, Francisca, era o cantinho dela, não é isso? É, porque tem o quarto dela, mas ela não ficava no quarto, a cama dela está desmontada, que é um box, está ali. As roupas dela, que ela trouxe no saco, eu tirei tudo, joguei tudo no chão para ver as roupas, se estava faltando roupa, para ver se eu conseguia ver alguma coisa, algum papel, alguma escrita, alguma coisa assim do tipo. Você ia ficar por pouco tempo aqui. É, e ela dormia aqui no sofá, dormia aí. Francisca, como é a Carlene como filha? Ela é uma boa filha, é uma boa filha, não é de me dar, de trazer preocupações para mim. Na verdade, ela gosta de resolver as coisas dela sempre só, só me fala mesmo assim o último caso. Ela costuma avisar onde ela está? Avisa, avisa, sempre avisou. A Carlene estava muito feliz, porque tinha acabado de encontrar uma kitnet bem próxima aqui à casa dos pais, onde ela ia se mudar. Ela queria um espaço só para ela, e com o dinheiro do trabalho, ela trabalhava com eventos, também ajudava os pais no comércio, ela ia bancar o próprio aluguel. Ela sempre foi uma moça muito independente, né, Francisco? Sim, foi uma moça independente, gostava de morar sozinha, eu por mim, as minhas filhas moravam comigo, porque a casa aqui é grande, construiu uma casa muito grande aqui, dá para caber todo mundo. Eu por mim, ela estava comigo, mas já tenho a dependência dela, já tenho uns 20 anos dela, entendeu? Ela é ver por conta, ela nunca me deu trabalho, é uma menina muito bonita, é uma menina muito esperta. Ela estava muito feliz nesse momento, o que essa casa representava para ela? Olha, essa casa representava tudo para ela, porque ela gostava de morar sozinha, ela conseguiu essa casinha para morar, e para ela era uma boa, né, que ela tinha a dependência dela, entendeu? Há duas semanas, a Carlene separou o dinheiro para pagar o primeiro aluguel e estava indo levar na casa da proprietária do imóvel. Ela saiu aqui da residência dos pais com 500 reais, um celular e vestindo a roupa que estava no corpo, chinelo, bermuda, camiseta. A mãe dela estava aqui na hora e se despediu da filha, sem saber que ela não ia mais voltar, não é isso? Sim. Eu cheguei da escola entre meio dia e meia, que é o horário que eu chego com o meu filho, e quando eu cheguei ela estava aqui, sentada no sofá, falando telefone com as amigas. Quando eu cheguei ela falou, mãe, eu estou indo lá agora levar o dinheiro do aluguel, tá? Eu falei, tá bom. Aí ela saiu, eu fui lá fora, fechei o portão e ela saiu e não retornou. A Carlene andou cerca de cinco quarteirões até chegar aqui na kitnet, onde ela ia morar, que fica nos fundos dessa residência. Ela entrou, falou com a proprietária do imóvel, entregou os 500 reais e se despediu. Bem aqui na frente da casa fica essa barbearia, onde trabalha o Davidson. Ele estava aqui sentado na hora, esperando o cliente, e afirma ter sido a última pessoa a ver a Carlene. Não é isso, Davidson? Bom dia, é isso. Eu estava sentado aqui na cadeira, inclinado para lá, estava lendo, e eu vi quando ela saiu no portão, andou até a metade da rua, e daí ela pegou e seguiu. Do ângulo que eu estava, eu não tive mais a visão dela, entendeu? Você conseguiu ver se ela estava com alguém, ela estava sozinha? Estava sozinha. Parecia estar tranquila? Eu não reparei muito não, entendeu? E você já conhecia ela? Só de vista, sabe? No mesmo dia, Francisca achou estranho o sumiço da filha e tentou fazer contato, mas ela não atendeu as ligações. A minha mensagem que eu mandei às 10h30 da noite, ela já não me respondeu, não chegou nem a receber. Não chegou nem a receber. E na sexta, o telefone dela já estava desligado. Francisca registrou o boletim de ocorrência. Foi em duas delegacias e até no IML do Rio, mas não teve nenhuma notícia de Carlene. Segundo a polícia, agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam dar pistas sobre o paradeiro da jovem. Qual que é a suspeita? Eu acho sim. Eu acho. Eu acho porque se tivesse acontecido algo, nós já tínhamos sabido já. Eu já andei, já andei nos hospitais, já fui tudo cantecanto. Eu acho sim. Eu acredito no meu Deus. Eu acredito nele. E eu sei que ela está com alguém. Eu sei que alguém está com ela em algum cativeiro, em algum canto. A gente vai entrar agora no quarto, onde a família deixou as coisas da Carlene. A gente percebe que está tudo bem bagunçado. As roupas dela estão todas no chão, não é isso, Francisca? Sim, sim. Porque quando ela trouxe de lá, ela trouxe tudo nos sacos. Aí falou, mãe, deixa aqui, né? Porque depois que eu me mudar... Aí eu falei, bota no guarda-roupa, Carlene. Ela, não, deixa aqui, mãe, deixa aqui. Aí eu baguncei, eu rasguei tudo, joguei tudo no chão, para ver se eu vi alguma coisa, para ver as roupas dela, se está faltando roupa. Porque, mas também ela tem muita roupa, eu não dou conta de saber qual está em falta. Os chinelos, as sandálias, baguncei tudo. A tua intenção era encontrar alguma pista? Encontrar alguma coisa, encontrar alguma coisa. Eu só encontrei esse casaco aqui dela, que estava manchado de sangue. Não sei se foi... se ela se cortou, não sei. Segundo a família, a Carlene vivia um relacionamento conturbado. Ela namorava há um ano e há oito meses tinha se mudado para a casa do parceiro. Só que após o fim do relacionamento, ele não estava aceitando muito bem o fim do namoro, não é isso? É, na verdade, eles sempre, sempre tiveram esse histórico de brigas. Ela não me passava muita coisa. Ela passava mais para as amigas do que para mim. No carnaval, eu fui buscar ela na delegacia de Mesquita, onde eles tinham tido uma briga e ele tinha agredido ela. Eu fui buscar ela na delegacia de Mesquita. Depois ela voltou de novo para ele. Veio para aqui para casa, ficou uma semana, depois voltou de novo para ele, ficou com ele. Mas eles sempre brigavam. Mas ela não me contava muitas coisas. Ela contava mais para as amigas. Então agora, depois que aconteceu isso, as amigas ficam me mandando áudio, ficam me falando as conversas, de que ela contava para elas que ele agredia, sempre agredia. Sempre agredia ela. Eles brigavam e ele agredia ela. Nesse último término, que ela terminou com ele, que veio para cá, as amigas dela falaram que ele ficava ligando para ela, perturbando ela o tempo todo. O tempo todo. E infelizmente, ela por gostar dele, eu não sei se ela pretendia voltar com ele, não sei. A senhora chegou a falar com ele depois que ela desapareceu? Sim, sim, várias vezes. Várias vezes. O que ele disse? Eu liguei para ele várias vezes, eu mandei mensagem várias vezes para ele, desesperada. Ele só fala para mim que ela está bem, que ela vai aparecer, que não sabe o porquê que ela está fazendo isso, que ela está fazendo isso para chamar atenção. Mas eu sei que ela não está fazendo isso para chamar atenção. Porque se a minha filha estivesse bem, ela já teria entrado em contato comigo, seja de qual telefone fosse. Essas fotos mostram Carlene com hematomas nos pés, nos braços e no rosto. Segundo a família, ela teria sido agredida pelo ex-namorado no último mês de março. Eu saí daqui para ir buscar ela lá na delegacia, por conta de agressões, e ele nega. Eu liguei para ele, liguei para ele nesse dia, no carnaval, liguei para ele, ele falou que não tinha batido nela, que não tinha batido nela, mesmo com as fotos que ela tinha me mandado. Nós tentamos ligar para o Eduardo, ex-namorado de Carlene. Seu chamado está sendo encaminhado, Baracá. Esse aqui foi o número que a família me passou. Nós tentamos ligar para ele seis vezes seguidas, mas o Eduardo não respondeu, não atendeu nenhuma ligação. Segundo a família, Eduardo já teria prestado depoimento e afirmou não ter notícias da jovem. Os amigos fazem uma força tarefa. Compartilham fotos de Carlene na internet e pregam cartazes pelas ruas do Rio. Fizemos cartazes, estamos colando, inclusive a gente vai acabar aqui para colar em algumas ruas e está sendo uma grande batalha. O desespero não impede que essa família tenha esperança. Voltar a ver Carlene passar por esse portão é tudo o que eles querem. Um pedaço, eu quero a minha filha. Eu não estou aguentando mais essa angústia, essa dor. Eu quero pedir ajuda. Bom, eu vou falar daqui a pouco com a dona Francisca, que é a mãe da Carlene, estou restabelecendo o contato com ela lá no Rio. Sobre o caso da Carlene, agora sim, enche a tela, por favor, com a foto da Carlene. Eu vou perguntar para a dona Francisca, que está me esperando lá no Rio de Janeiro. Dona Francisca, a senhora acha mesmo que sua filha foi vítima de um crime? A senhora tem esperança de encontrá-la bem, com vida? Boa noite, amiga. Boa noite. Eu tenho esperança, né? Jamais eu vou perder a minha esperança de encontrar a minha filha. E a senhora acha que esse ex-namorado dela, pelo histórico de violência relatado pelas amigas da senhora, acha que é responsável, teve participação no sumiço da Carlene? Olha, eu não quero acusar ninguém, entendeu? Eu jamais vou acusar alguém sem provas de estar correndo risco de estar cometendo injustiça. Então, assim, uma acusação para mim dizer, assim, é muito grave. Mas o que eu sei é que ela sumiu, não deixou pistas. A gente já procurou em tudo quanto é lugar, em delegacias, em hospitais. Eu já fui no ML, já botei em todos os grupos de redes sociais. E hoje já tem 11 dias e não tenho pista nenhuma. Eu estou desolada, eu estou com meu coração em pedaços. Eu não sei mais como agir, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho depositado a minha confiança no meu Deus, porque eu sei que Ele vai agir de alguma forma. Eu tenho esperança de encontrar ela viva, quero uma resposta, quero notícia, seja qualquer ela que for. Mas eu preciso saber uma notícia. E, assim, quero fazer um apelo diante da rede nacional a essa pessoa, seja ela quem for, que esteja com a minha filha. Que, pelo amor de Deus, que liberte ela. Eu só quero ela de volta, mais nada. Só quero a minha filha de volta. Depois que ela estiver livre, eu não vou correr atrás de levar esse caso adiante. Eu não quero represárias, eu não quero... Nós somos do bem, nós somos trabalhadores, nós somos da paz, entendeu? Então, assim, só quero a minha filha de volta. Só quero que a minha filha apareça. Então, seja quem for, que esteja com ela, se estiver mantendo ela presa por algum motivo, eu só quero ela de volta. Bom, nós estamos com uma audiência muito grande nesse momento em todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, né? Que há anos já me prestigia, já prestigia o Cidade Alerta com uma grande audiência. Aliás, aí, né? Eu me mudei para o Rio em 2009, fiquei até 2014. Fui muito feliz nesse local que me acolheu com muito carinho. Enche a tela, por favor, com a foto da Carlene. Se você tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia do Rio de Janeiro a localizar essa menina que é amada pela mãe, a dona Francisca, procure imediatamente a delegacia mais próxima ou, então, não se acanhe, use o Disque Denúncia, porque o anonimato é garantido. Não é esse 181, esse é São Paulo. O anonimato é garantido pela polícia de todos os estados. Obrigado aí, a dona Francisca, pela entrevista.